Música Caralha Sano Guzmão oferece a carreta da Madre Francisca na TVC Líder Nacional Caralha Sano Guzmão, Leucine Oang Naintolo oferece a carreta ida para a Madre Cira da Congregação Irmã Franciscana Taibese a Tubele facilita a Madre Cira, Rúdia Láu, Sirnia Missão e a Timor-Leste Caralha Sano Guzmão entrega diretamente a Cairala Sano Guzmão, Leucine Oang Manebot Alexander a assistente superior à Congregação Irmã Franciscana Taibese, Madre Antoneta Vaz Superior à Comunidade de São José Taibese, Madre Arsana Kumari Sinapa Agradece Tevez Líder Nacional Caralha Sano Guzmão também atende a ONAS e a preocupação Amém. 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 Amém.